Então, depois que eu fiz todo o desenho, eu passei uma lixazinha bem fina, a lixa 220, para dar um acabamento. E apliquei esse verniz à base d'água, que é uma resina acrílica, uma resina acrílica à base de água. Eu apliquei quatro demãos para ficar um brilho, como se fosse uma cerâmica. E, como não sei se dá para perceber pelo vídeo, o brilho, porque tem muita claridade aqui, mas ficou brilhante. Agora, depois que eu apliquei esse verniz, deixei secar por duas horas, até mais, faz mais ou menos umas três horas. E vou fazer o acabamento nessas laterais, de um lado e do outro, com um adesivo tijolinho. Eu vou mostrar ali um pouco da aplicação. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar como é. Estou aplicando aqui esse adesivo para fazer o acabamento de um lado e do outro, como eu mostrei para vocês. E daqui a pouco, quando eu terminar, eu mostro como ficou. Eu apliquei esse aqui, vou fazer uns recortes aqui do meu jeito, que eu vou inventar aqui, e eu mostro como vai ficar ele pronto. E aqui está o efeito final da obra concluída. Se você gostou, deixe seu like. E até o próximo vídeo. E aqui está o efeito final da obra concluída. E aqui está o efeito final da obra concluída.